Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu estive sumida aí nos últimos dias, mas estava complicado reajustar a rotina aí agora com a gravidez, mas, com a graça de Deus, tudo vai se ajeitando. Inclusive, os vídeos no canal vão voltando aqui também. Eu não pretendo de maneira nenhuma parar de gravar. Inclusive, o vídeo de hoje é um diário de gravidez do primeiro trimestre. Eu fiquei pensando muito se eu faria ou não esse tipo de vídeo, mas eu acho que é interessante deixar registrado esse momento, esse momento da minha primeira gravidez, meu primeiro filho. Então, quero compartilhar aqui algumas experiências com vocês, trocar experiências com vocês. Eu amava ver esse tipo de vídeo, mesmo antes de estar grávida. É muito bom para a gente pegar dicas, para a gente trocar experiências e eu acho que vai ser muito interessante deixar essa fase aqui registrada. Mas, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala de teologia, de livros, de vida cristã e de tudo mais que a gente puder falar. Eu anotei alguns tópicos aqui, que geralmente eu vejo nesse tipo de vídeo de diário de gravidez. Tem umas coisas que eu não vou falar, tem outras que eu quero falar também. Então, vou seguindo aqui por tópicos, né? Agora, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou completando 17 semanas, que é mais ou menos 4 meses. Então, vamos lá para o comecinho, né? Como foi que eu descobri a gravidez? Gente, não teve muita coisa mirabolante. Eu esperei ali um dia de atraso, fiz o teste, pedi para o Pedro comprar o teste. Então, não teve surpresa para o Pedro. Ele que foi lá comprar o teste. Quando eu saí do banheiro com o palitinho, já contei para ele. Ficamos muito, muito, muito felizes. E aí, eu já posso ir até para o próximo tópico, que me perguntaram bastante lá pelo Insta, que é se foi planejado. E sim, gente, foi planejado desde antes da gente casar. A gente queria ter filhos logo, queríamos ter filhos cedo. Mas a gente entende que não é uma coisa que está no nosso controle, né? Só quem é capaz de dar a vida é Deus. A gente pode até ter essa ilusão de que a gente pode controlar tudo, mas só Deus pode conceder a vida. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso filho. Deus nos abençoou e estamos muitíssimo felizes. Então, foi planejado nesse sentido de que nós queríamos ter filhos logo, né? Então, foi planejado desde antes da gente casar e foi planejado por Deus desde sempre. Próximo tópico, eu coloquei aqui quais foram os primeiros sintomas. Eu sei que a mulherada aí ama saber esse tipo de coisa. E, assim, eu estava desconfiada, né? Sabia da possibilidade de eu estar grávida, mas nesse mês, em especial, eu estava assim, né? Nem estava pensando tanto nisso. E eu não lembro se eu comecei a sentir alguma coisa antes de descobrir que eu estava grávida. Eu acredito que não, mas um pouquinho depois que eu descobri ali na primeira semana, né? Que eu estava com quatro semanas, descobri mesmo no comecinho, aí eu comecei a sentir muito cansaço, muito sono. Os enjôos não começaram ali nas primeiras semanas, mas o cansaço veio com tudo. Eu não costumo, por exemplo, dormir, não costumava dormir depois do almoço, mas aí começou a dar aquele sono depois do almoço. Foi mais essa sonolência no começo, mas depois começou a bater um cansaço mesmo, assim, de eu fazer pouquíssima coisa e precisar me deitar, precisar descansar. Então, por isso que foi complicado reajustar a rotina, porque eu vinha num ritmo muito bem estabelecido. Eu gosto muito de organização, eu sou 100% do planejamento. Tudo que eu faço, assim, no meu dia, minha rotina, é muito bem planejada, apesar de ser flexível, porque meu trabalho é flexível, mas eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. E lá no começo da gravidez, foi difícil continuar com essa rotina bem estabelecida. Tanto de fazer comida, limpar a casa, trabalhar mesmo. Então, eu fui fazendo o que eu podia, na medida que minhas circunstâncias e que minha energia permitia. Então, foi difícil fazer esse reajuste. Eu acho que foi a primeira coisa que eu tive que pensar, que, nossa, minha vida mudou, né? Foi a primeira vez ali que eu pensei, minha vida mudou pra sempre, agora, né? E no começo é meio complicado você não fazer tudo que você fazia, mas é uma fase também de entender tudo que tá acontecendo, entender que as fases vêm da vida e que isso é maravilhoso. Entender isso, receber isso como um presente, como uma coisa boa, e não, ah, meu Deus, minha vida vai mudar, minha rotina vai mudar. Além do cansaço, eu senti também enjoo. Não cheguei a vomitar nenhuma vez, mas eu ficava muito enjoada, principalmente ali de manhã, aquele enjoo matinal. Se eu ficava muito tempo sem comer, eu também ficava ali enjoada. Esses enjôos começaram ali na sétima semana, mais ou menos, bem levinhos. Aí, eles se intensificaram na oitava e na nona semana. E só foram parar, eu acho que na décima terceira, décima quarta. Então, eu já tinha aí entrado no segundo trimestre, comecinho do segundo trimestre, quando os sintomas, né, quando os enjôos passaram. Mas tava difícil comer, né? Porque eu não sabia o que comer. Eu acordava e aí eu ia ver o que eu tava afim de comer naquele dia. Eu enjoei de coisas que eu gosto, tipo café, que eu amo. Eu enjoei 100%. Até hoje eu não tô tomando café, né? Minha nutricionista disse que nem é bom. Ela disse que era bom eu evitar 100%. Comprei café descafeinado, mas tá ali do jeito que eu comprei. O pacote tá ali, porque não consegui tomar. Enjoei de ovo, que era uma coisa que eu comia. Uma refeição saudável e rápida, fácil de fazer. E eu enjoei de ovo também. Só consegui voltar a comer ovo agora, lá pela décima quinta semana. E só ovo cozido. Ovo frito, eu ainda, o cheiro, ui, me dá um negócio só de sentir o cheiro. Fora isso, eu não tive muitos sintomas. Senti dor de cabeça aqui e ali, mas era mais quando eu tava desidratada ou com fome. Então eu não senti grandes dores de cabeça, que eu sei que é bem comum sentirem durante os primeiros meses de gravidez. E agora o refluxo começou a bater, sabe? Mas eu sei que eu fico com crise de refluxo. Eu sempre tive refluxo, mas ele se intensificou, né? Eu sei que ele se intensifica quando eu como o que eu não deveria comer, né? Então uma coisa, um sintoma, não é um sintoma, é uma condição que eu sinto. É que o meu organismo tá bem mais resistente a comer coisas que eu sei que eu não deveria. Então comer muito açúcar, muita farinha branca, fritura. Se eu comer isso, eu sei que eu vou ficar mal. Parece que o meu corpo, né, tá dizendo se alimenta melhor, come melhor. E eu já vinha numa rotina de comer, assim, muito bem. Eu comecei acompanhamento nutricional lá pra julho, agosto, eu acho, na verdade. E foi, assim, maravilhoso. Eu já vinha comendo muito bem. Quando eu engravidei, minhas taxas de tudo, assim, minhas vitaminas. Tudo tava muito bom, tava excelente, graças a Deus. E eu sou muito grata à vida da... Adeus pela vida da Priscila, a eu, mamãe nutricionista, que tem me acompanhado aí nessa fase. Ela é maravilhosa, incrível. E sem dúvidas, a minha gestação tem sido muito mais leve por causa de todo esse acompanhamento prévio que eu fiz com ela. Próximo tópico, desejos. Gente, eu não tive nenhum desejo mirabolante. Na verdade, no comecinho, eu senti muita falta de comidas da minha terra natal, que é Fortaleza. Então, eu queria muito comer baião de dois. E aí, eu aprendi a fazer, liguei pra minha mãe, pedi pra ela me ensinar e comecei a fazer baião de dois aqui em casa. A gente tá amando comer isso. E eu senti muita vontade de comer carne, carne vermelha, churrasco. Olha, onde tivesse um churrasco, na verdade, ainda hoje, onde tiver um churrasco me leva que eu tô, assim, 100% da carne vermelha, sabe? Eu suspeito que é porque eu parei de comer ovo durante muito tempo e ovo era uma fonte de proteína muito importante no meu dia. Então, acho que era meu corpo pedindo essa proteína que tava ali meio defasada por causa do ovo. Mas, gente, é sério. Carne vermelha. Meu Deus do céu. Tô amando. E fora isso, eu queria muito comer coisas cítricas, né? Que é um desejo bem comum aí de grávida. Não tava ali chupando limão. Mas eu queria muito coisas com morango, por exemplo, que é mais cítrico. Tudo com morango podia dar pra mim, que eu tava comendo. Mas coisas bem cítricas. Eu fiquei meio enjoada de doce. Hoje, eu tô conseguindo comer mais, né? Mas eu fiquei muito enjoada. Eu tava recusando qualquer sobremesa, qualquer chocolate. E isso é muito estranho, porque eu amo doce. Coloquei aqui um outro tópico, que foi produtos usados. E assim, gente, eu não usei nada muito diferente. Eu comprei duas coisas. Comprei um hidratante da Bepantol. Vou deixar uma foto dele aqui. Eu vi lá que ele é bem liberado, assim, pra grávidas. Eu comprei aquele Bio Oil também. Só que ele só é permitido a partir do segundo trimestre. Então, só comecei a usar agora. E comprei um protetor solar, assim, infantil. Bem livre de todas as coisas tóxicas. Comprei um protetor solar da Mostela. Vou deixar a foto dele aqui também. Ele é muito oleoso. Muito oleoso. Mas, sinceramente, eu não me importo. Não é uma coisa que eu super me importe. Eu tô aqui com esse protetor solar agora. E ele não me incomoda. Eu finalizo a minha pele. Hidrato bastante a minha pele. E eu não tenho esse efeito super oleoso. Mas ele é bem oleoso. Não é, assim, a melhor recomendação do mundo de protetor solar. Mas foi o que eu usei. Esse hidratante da Bepantol foi excelente também. Muito hidratante mesmo. Comecei a passar ali na barriga, nos braços, nas pernas. Comecei a me besuntar aí de hidratante. Pra poder prevenir estrias, né? E aqui eu coloquei alguns outros tópicos. Eu coloquei o que eu tenho estudado. O que eu estudei nesse primeiro trimestre. Eu acredito que informação te dá uma segurança, assim, enorme, sabe? Enorme mesmo me informar, ler, estudar. Tem feito com que eu fique muito tranquila. Porque eu sei o que tá acontecendo no meu corpo. Apesar do bebê tá aqui se desenvolvendo. E eu não, né? Não sei exatamente como é que ele tá. Mas me informar. Saber como é que é uma gestação. Saber o que tá acontecendo semana a semana. Tem me ajudado muito. Eu tenho estudado sobre gestação mesmo. Então, o que comer. Como melhorar dos sintomas, né? Que eu conversei aqui com vocês. O que é que eu posso fazer. Então, eu tenho estudado isso. Não tenho estudado ainda educação de filhos. Parto, amamentação. Isso eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Então, eu tenho estudado mais essa questão da gestação mesmo. Eu tenho acompanhado uma série aqui no YouTube. Que chama gestação semana a semana. Eu vou deixar o link aqui. Pra vocês conferirem lá. É bem interessante. Porque ela vai tirando dúvidas, assim, a cada semana. E aí, de livros. O que é que eu tenho lido, né? O que é que eu comecei a ler? Eu não quero me empanturrar de leituras. Porque eu acho que excesso de informação também. Eu consumir informações que não vão me ser úteis agora. Também não vai ser uma coisa boa. Então, o único livro que eu peguei pra ler foi esse aqui. Como meus pais nutriram a minha fé. Da Elizabeth Elliot. Que é uma história da família dela. É a história de como foi crescer num lar cristão. Então, eu quero me ambientar, né? Nessa atmosfera de filhos. De uma casa com filhos. Eu quero mais ler mesmo da experiência de outras pessoas. Do que ler um livro sobre um tópico específico. E tem sido maravilhoso. Esse livro realmente tem cumprido aí. Essa expectativa de me ambientar nessa atmosfera de uma família. De uma casa com filhos. De uma casa, né? De cristãos. E tem sido maravilhoso ver aqui ler sobre as experiências da Elizabeth Elliot. Essa é a única coisa que eu tô lendo. Mais pra frente, eu quero estudar outras coisas. Mas nada como educação, por exemplo, de filhos. Eu quero estudar agora por partes, né? Eu tô lendo esse livro. Eu quero ler também o Maternidade Ressurreta. São os dois livros que eu quero ler durante a gestação. E quero estudar também sobre parto, sobre amamentação, sobre sono do bebê. Então mais pro meio do segundo trimestre, pro final, eu vou começar a estudar essas coisas. Porque é uma coisa de cada vez, né? Antes de eu educar uma criança, eu tenho que parir a criança. Então eu quero estudar sobre essas coisas. Próximo tópico é como tenho me sentido. Eu coloquei esse tópico aqui porque eu sei que durante a gravidez os hormônios aí mexem com a maioria das mulheres. Mas graças a Deus eu tenho me sentido muito bem. Eu não tive nenhuma crise, assim, de tristeza, de choro, de ansiedade, de nada, sabe? E eu digo pra vocês que essa coisa da informação tem me ajudado muito com isso. Então, desde que a gente casou, que a gente pensa que a gente quer ter filhos e a gente tá preparado pra abraçar essa vida com filhos. Tanto que eu digo hoje que eu me sinto preparada. Não vou dizer que eu sei tudo que precisa saber, que eu sou, né? Estou preparada para ser a melhor mãe do mundo, mas eu estou preparada pra gestar essa criança, pra ser mãe dessa criança. Porque eu sei que tudo a gente faz na dependência de Deus, né? Das coisas mais simples, das coisas mais complexas, quem faz é Deus. E a gravidez é um exemplo disso. Porque eu tô aqui conversando com vocês enquanto Deus tá aqui tecendo tudo do meu filho, sabe? Então, eu sei que eu dependo de Deus. E é isso que eu tenho procurado meditar. É nisso que eu tenho procurado meditar. É isso que eu tenho procurado pensar. Então, eu tenho me sentido muito bem, sabe? Eu não tive grandes mudanças hormonais ainda. Não tava chorando por tudo. Inclusive, gente, eu não derramei uma lágrima. É sério, eu tô me sentindo uma mãe desnaturada. Eu não chorei no ultrassom. Eu não chorei em quase nenhum momento. Eu tô me sentindo desnaturada aqui. Os hormônios tão é faltando, né? Só chorei ali com uma coisinha ou outra. E o último tópico foi a descoberta do sexo. A gente descobriu ali no finalzinho do primeiro trimestre. Ou já tava no segundo? Por aí, gente. Uma coisa... Finalzinho barra começo aí do segundo trimestre. A gente descobriu o sexo. É um menino. Vai se chamar Timóteo. A essas alturas vocês já devem saber. Porque eu anunciei no Instagram faz tempo, né? E aí, a gente descobriu no morfológico de primeiro trimestre que é um exame bem importante, né? Mas não é obrigatório. Tanto que você não consegue ir pelo SUS. O plano não cobre. É um exame particular. Bem caro, inclusive. A gente não ia fazer esse exame. Tanto que a gente fez no último dia possível do exame ser feito. No penúltimo, na verdade. A gente não ia fazer. Mas aí, no final das contas, a gente achou importante. A gente conseguiu fazer. Fez esse esforço pra fazer. Pra ver se estava tudo bem com o bebê. Pra ver alguns riscos, né? De pré-eclâmpsia. Risco de parto prematuro. Então, a gente fez esse morfológico de primeiro trimestre. Foi maravilhoso. Porque foi uma ultrassonografia, assim, bem demorada, sabe? Foi ótimo. E aí, a gente descobriu o sexo. Descobrimos que era um menino. Não era 100% de chance de descobrir. Não é todo mundo que descobre nesse exame. Mas o médico disse que, com certeza, era um menino. Ele disse as fotos, né? Porque eles mandaram os arquivos com as fotos, o vídeo pra gente. E tinha lá a descrição, lá da foto. É menino.jpg, sabe? Então, ele disse que era menino.jpg, sabe? O nome não seria esse. Mas, quase ali na data do exame, a gente decidiu que se fosse menino, seria Timóteo. E estou amando esse nome. Significa aquele que honra a Deus. E esse é o nosso maior desejo pro nosso filho, pra nossa família. Eu disse que não ia chorar. Que não tava chorando, né? Mas agora me deu vontade de chorar só de pensar nisso, sabe? Pensar em criar uma criança nos caminhos do Senhor é uma coisa assim. É um privilégio enorme. Eu tive esse privilégio, graças a Deus. Eu disse que não tava emocionada, né? Que não ia chorar. Mas é um privilégio, assim, enorme. Enorme que, graças a Deus, o Timóteo vai ter. Eu tive esse privilégio. E eu sei como isso muda tudo e faz uma diferença enorme, sabe? Esse é o nosso maior desejo. Que o nosso filho conheça a Deus desde sempre, né? Que o nosso filho faça parte do povo de Deus desde o dia 1. E agora eu vou encerrar esse vídeo pra não começar a chorar. Ai, gente. É ouço, né? Eu dizendo aqui não. Hormônios? Nem tem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de acompanhar essa fase aqui comigo. Eu sei que esse tipo de vídeo não interessa todo mundo. E tudo bem. Mas nós continuaremos com os outros vídeos aqui. Com resenhas, com vlogs. Com vídeos sobre vida cristã. E eu espero que vocês continuem acompanhando tudo por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí